Olá estudantes do Goiás Tec, sejam bem-vindos a mais um semestre de aulas. E aí, como foram de férias? Espero que essas férias tenham sido aí revigorantes, um bom momento para você descansar, quem sabe talvez aí procurar alguma coisa para aprender, ou mesmo passear, se dedicar aos seus hobbies, não é mesmo? E estamos aqui de volta para a gente focar nos nossos estudos, nos nossos objetivos de aprendizagem e aprender bastante com esse componente durante esses meses que seguem, né pessoal? Então, vamos começar devagar, eu sei como que é esse retorno, né? Apesar de hoje não ser o primeiríssimo dia, mas estamos ainda caminhando aí dentro dessa primeira semana, vamos começar aí devagar, né? Para a gente pegar aí aos poucos o ritmo novamente e eu trago aqui o tema da aula de hoje que é animais. Se vocês estão aí bem lembrados, né? Vão conseguir aí resgatar na memória que nós terminamos o bimestre anterior, né? O segundo bimestre estudando as plantas, né? E vamos começar agora estudando os animais. Você encontra este conteúdo na forma de textos, imagens e atividades aí na sua apostila do terceiro bimestre, a apostila do Goiás Tec. E aí, todo mundo já recebeu essa apostila, né? Está aí na mão de vocês o material? Está lá na página 88, pode acompanhar comigo aí na tela ou no próprio material. Vocês vão encontrar lá o capítulo 1 de Biologia, né? Do componente Biologia. Aí na apostila vocês vão ver que estão separados os três componentes da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Vem aí Química, depois Biologia, depois Física e esse aqui é o nosso capítulo 1. Trazendo aí a habilidade específica em torno da qual o material é construído, que é essa aí, analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com o seu uso de dispositivos e aplicativos digitais. E o objetivo de aprendizagem é comparar características anatômicas e fisiológicas dos animais, vertebrados e invertebrados, considerando suas relações ecológicas e biodiversidade, para relacionar seus ciclos de vida, manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e saúde humana. Então, muita coisa aí para a gente estudar, para relacionar, para compreender, né? Então, de forma geral, nosso objeto de conhecimento é, ou são, né? Os animais. E nós vamos começar aqui com uma atividade um tanto quanto lúdica. E eu já mandei aí nas orientações, ou melhor, na orientação quinzenal, que chega aí para os professores e professoras mediadores que acompanham vocês aí em sala de aula, né? Já deixei lá uma orientação do material que seria necessário para a gente desenvolver essa aula hoje. Coisa bem básica, canetinhas, canetões, folhas cortadas, né? Papel aí, o A4 ou o Xamex, cortados em cartões menores para distribuir aí entre vocês, né? Então, individualmente, deixei lá a observação que se a turma tiver menos de 15 estudantes, cada estudante deve receber dois cartõezinhos de papel, tá? E se a turma tiver mais de 15, apenas um é suficiente para a gente desenvolver essa atividade. Então, vamos começar. As instruções estão aqui na tela. Então, considerando que vocês, estudantes, já tenham aí, já estejam de posse de um pedaço de papel, que eu chamei aqui de cartão de papel, pelo menos um, né? Com aquela observação, menos de 15 estudantes na sala, dois cartões para cada estudante. Vocês vão pegar esse papel individualmente, não é para olhar o do colega, tá? Não vai colar, não olhe. Escreva aí o nome de um animal no seu cartão. Pensa aí, um animal. Qual é o primeiro animal que vem à sua mente? Não precisa ser o primeiro animal que vem na sua mente. Se você quiser pensar um pouco e escolher aí um animal que você não está acostumado a lidar com ele cotidianamente, você pode colocar aí nesse papel, pensar um pouquinho, ir além, procurar aí ser diferente. Escreva aí, escreva aí um nome de um animal. E se preciso for, professor ou professora mediadora que está aí acompanhando essa videoaula, você pode pausar aqui o vídeo por até 10 minutos, tá? Para que os estudantes, para que vocês entreguem esses cartões a todos os estudantes, para que eles peguem aí a canetinha ou canetão para escrever o nome desse animal. E por que canetinha ou canetão? Porque mais adiante vocês vão ver que a gente vai colar isso no quadro e vocês vão precisar enxergar de longe, tá? Então, se vocês escreverem aí com lápis ou caneta esferográfica, não será possível a visualização à distância, tá? Por isso que eu pedi aí a canetinha ou canetão. Ou vocês dão um jeito aí disso ficar legível, né? A distância. Então, pausa aí esse vídeo, caso necessário, que eu volto daqui a pouquinho para vocês fazerem o que está aí na tela. E aí, pessoal? Conseguiram todos aí, pegaram pelo menos um cartão, colocaram o nome aí de um animal no cartão? Então, todo mundo fez isso? Ok? Então, vamos para a próxima parte. Não mostra para o seu colega ainda, tá? Porque agora vem o momento de cada um levantar. Pode ir à frente, já se vocês estiverem em fila, pode se levantar se vocês estiverem em círculo. Ou se estiverem em círculo ainda, né? Podem ficar sentados. A configuração aí vai de acordo com o que o mediador ou a mediadora tem de proposta para vocês, tá? Então, vocês vão apresentar o seu animal, vão dizer aí, né? Pode ser na ordem da fila, pode ser na ordem da chamada, pode ser aleatoriamente, quem se dispor primeiro a dizer, né? E aí vocês vão observar quantas vezes os animais se repetem. Tá? Então, por exemplo, você colocou, ah, cachorro. Só você colocou cachorro? Mais alguém? Quem colocou cachorro? Levanta aí o cartão, levanta a mão, né? Quantas pessoas colocaram esse mesmo animal? Ah, coloquei gato, coloquei elefante, coloquei rato, coloquei borboleta, coloquei pulga, coloquei esponja do mar, né? Então, vamos ver aí quantos animais se repetem. E aí você levanta, apresenta seu animal, né? E vai lá na frente da sala, professora, o professor já vai ter preparado lá para você uma fita adesiva, uma fita crepe, um durex, para você grudar esse cartãozinho com o nome do animal à frente aí da sala, ou numa lousa, ou no quadro, né? Então, você vai colocando aí na frente. E para que esse movimento todo seja realizado pela turma, caso necessário, nesse momento aqui, professor, professora mediadora, pode dar um pause aí no vídeo, realizar isso aí com cada estudante, e daqui a pouco eu volto, ok? Pause aí e aguardo vocês. E aí, todo mundo apresentou o animal que pensou, escreveu, já colaram aí à frente do quadro, aquelas turmas menores de 15 estudantes, eram dois cartões para cada estudante, para vocês colocarem dois animais, né, diferentes, pensarem aí, dobrado, já colaram também, ok? Então, vamos para a próxima etapa. Agora, eu quero o seguinte, está tudo pregado aí aleatoriamente, espero, né, nesse quadro, e vocês vão reorganizar esses animais em dois grupos, tá? Mas, que dois grupos, professora? Vocês vão definir o critério. Vamos supor aí, a sua turma tem 30 estudantes, e, por acaso, colocaram 30 animais diferentes, então, vamos ter aí, vamos dividir esses 30 animais em dois grupos. Ah, precisa ser 15 em um, 15 no outro? Não, tá? O critério de quem determina são vocês, estudantes, pode ser que vocês façam um grupo com 29 animais e um tão diferente, que aí vai ficar isolado. Vamos criar um segundo grupo para esse animal aqui, que eu acho que ele está destoando dos outros aqui, em relação a algum tipo de característica, algum critério que vocês vão escolher, tá? Então, eu não vou dar dica, pessoal. A questão é essa, vocês vão se virar aí para organizarem os animais em dois grupos. Uma dica que eu posso dar é, tem muito animal repetido, muito do mesmo, igual eu falei, 10 que escreveram a cachorra no mesmo papel, o mesmo animal, vocês podem retirar os que estão repetidos agora, não tem problema, tá? Para fazer essa etapa do trabalho. Então, momento agora, olha, vou deixar aqui a orientação de pausa no vídeo, três minutinhos, vocês se organizam aí, ou até mais, né? Caso seja necessário, a professora pode mediar aí essa organização, vocês dizem a ela ou a ele como que vocês querem separar esses animais aí, formando dois grupos. E é isso, daqui a pouco eu volto para comentar. E aí, pessoal, conseguiram separar aí dois grupos? Vocês usaram qual critério? Vai pensando aí, né? Porque agora a reflexão é o seguinte, professor, professora, preciso da sua ajuda para mediar aí com os estudantes, converse com eles e procure saber o que tem em comum os animais do grupo 1. Eu vou chamar aqui de grupo 1, pode ser aí na sua lousa ou no quadro, o grupo que esteja à esquerda, por exemplo, vou chamar de grupo 1. O que tem em comum esses animais do grupo 1? E depois que tiverem conversado sobre isso, o que tem em comum os animais do outro grupo, né? Que eu vou chamar aqui de grupo 2. Porque vocês viram semelhanças entre eles para poder agrupá-los, certo? E ao mesmo tempo que vocês viram semelhanças entre os que estão compondo um mesmo grupo, vocês viram diferenças entre aqueles que vocês separaram. E aí, o terceiro questionamento é o que que diferencia os animais dos dois grupos? Então, vamos fazer essa mediação aí, professor, professora, procure saber aí as respostas dos estudantes, pause aí por pelo menos 3 minutos ou mais, caso necessário. Não tem problema, tá? Você seguir a risca aqui essa questão do tempo. Quando eu dei lá no começo 10 minutos se por acaso vocês gastaram 3 e se vocês precisarem gastar 10 aqui, fica assim, então, bem compensada a divisão do tempo. Então, gastem aí o tempo que acharem necessário para fazer a discussão dessas 3 perguntas que eu já volto. E aí, deu tempo de vocês participarem, responderem aí em formato de roda de conversa ou mesmo nas filas ou em frente à sala, a turma toda? O que que vocês colocaram aí que tem em comum entre os animais que vocês selecionaram no primeiro grupo, no outro grupo e o que que os diferencia? Porque pensando sobre isso, vocês vão conseguir ter bem claro qual foi o critério, né, que vocês utilizaram para separá-los. E essa aqui é a próxima pergunta. Consegue discernir aí, consegue dizer agora qual o critério utilizado na classificação de vocês desses animais em dois grupos? Vocês pensaram o quê? Vamos separar quanto a utilidade do animal para o ser humano? Ou vamos separar quanto ao tamanho? Ou vamos separar quanto à complexidade? Ou vamos separar em ordem alfabética? Qual foi a classificação que vocês utilizaram para separar aí os animais? Chegaram à conclusão? Espero que sim, pessoal, porque aqui nesse slide eu não vou dar nem tempo, né, porque eu acho que vocês chegaram aí a uma conclusão. Mas caso seja necessário para colocar o pessoal aí para interagir, né, professor, professora mediadora, pode dar um pause no vídeo aqui para perguntar isso novamente para os estudantes. E aí, está claro? Qual o critério utilizado nessa classificação que vocês fizeram em sala de aula para resultar nesses dois grupos de animais? Porque agora eu vou pedir para vocês reorganizarem esses grupos e a sorte será daquela turma que já organizou dessa maneira aqui, ó. Será que vocês já fizeram assim? Ou será que está bem diferente? Porque agora, se não fizeram, eu vou pedir para vocês reorganizarem os animais em dois grupos, mas eu quero que o critério seja esse aqui. eu quero um grupo de animais vertebrados e outro grupo de animais invertebrados. Ou seja, o critério aqui é a presença ou ausência de vértebras. E vértebras são o quê? Ossos que formam o quê? Coluna vertebral e na maioria das vezes que vem acompanhado ali de um conjunto de ossos que forma a cabeça, né? Que é o crânio. Então, temos aqui esse critério. Separar aí novamente os animais em vertebrados e invertebrados. E eu quero que vocês observem quantos vertebrados diferentes, sem repetição, né? Vocês citaram e quantos invertebrados tem aí citados no quadro. Ok? E aí, então, para que vocês possam fazer isso aí rapidamente, só despregar e pregar novamente formando os grupos caso necessário, pause aí por três minutos, o professor em sala pode estar mediando essa organização. Eu volto então daqui a pouco. E aí, pessoal, conseguiram se reorganizar? Será que vocês já tinham feito essa separação antes mesmo de eu falar? Vocês já escolheram esse critério de cara? Caso isso tenha acontecido aí, professor, professora em sala de aula, deixa seu feedback lá no nosso canal de comunicação direta, que é o nosso Google Sala de Aula, o Google Classroom, que é o canal que eu, professora aqui de estúdio, tenho com vocês, professores mediadores. Deixem lá uma mensagem dizendo, né, se a sua turma já de cara já tinha separado dos animais que eles tinham citado, né, usado de exemplo, como vertebrados e invertebrados, né? E agora o seguinte, pessoal, vocês vão fazer uma pausa para uma pesquisa, tá? E essa pesquisa eu já deixei lá orientado, né, para vocês, professores, que seria necessário uso da internet, dos Chromebooks ou qualquer outro dispositivo digital que o estudante possa usar aí em sala de aula para buscar saber com exatidão, né, isso aqui, ó, o que que são animais vertebrados, o que é que são animais invertebrados, buscar aí o conceito, tá, desse conceito aí de vertebrados e invertebrados e exemplos e com base nessa pesquisa, pensar, refletir sobre isso aqui, ó, o agrupamento que fizeram anteriormente está correto? Então vamos retomar, vocês fizeram um agrupamento inicial espontâneo que eu só pedi para que vocês definissem um critério próprio aí, eu não dei dica, depois eu pedi para que vocês reorganizassem esses animais entre vertebrados e invertebrados, quer dizer, eu passei um critério para vocês, vocês vão fazer aí uma pesquisa, vão buscar aí o conceito de vertebrado e invertebrado, vão expor aí compartilhar em sala de aula, pode ser uma pesquisa que resulte aí num compartilhamento apenas verbal, pode ser que seja uma pesquisa que o professor mediador em sala de aula ache melhor que vocês escrevam no caderno, vou deixar isso aí, esse critério dessa metodologia com vocês, e aí, o agrupamento que vocês fizeram anteriormente está correto? todos os animais que vocês disseram que eram invertebrados eram invertebrados mesmo, todos os que vocês classificaram como vertebrados estavam certos, eram vertebrados mesmo, para que vocês façam isso aí, dê essa conferida no que está aí pregado no quadro, uns três minutinhos, e observem, caso tenha havido algum equívoco, se você vai precisar mudar de lado algum animal, observe o que talvez te fez cometer esse engano, e eu já volto. Eu volto aqui com alguns exemplos de animais vertebrados, vocês conhecem aqui, olha só, coloquei algumas imagens, pode ser que vocês conheçam esses animais, o nome popular deles, temos aqui um tubarão, uma perereca, um jacaré, um lémure, lémure, e uma cabeça de uma avestruz, ou uma ema, avestruz, ou uma ema, é, uma grande ave aí, e esses animais, eles são exemplos de grupos maiores, como peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, aves, né, então se você citou animais desses grupos, você estava falando de vertebrados, todos eles têm vértebras, coluna vertebral, e crânio, e se você citou animais como esses aqui, né, que formam grupos, grandes grupos, como os chamados, é, quinidários, poríferos, plateumintos, né, mateumintos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, né, então você tem aqui grupos de insetos, moluscos, tá, por exemplo, aracnídeos, estes animais aqui, eles são invertebrados, eu aproveito e faço uma pergunta para vocês, você saberia diferenciar, né, classificar esses animais aqui em grupos, qual que é a diferença de uma aranha, por exemplo, para uma formiga, quem é mais parecido com a aranha, a formiga ou o carrapato, né, então, esses aqui que eu circulei são artrópodes, tá, são artrópodes, tem patas articuladas, e daí que vem esse nome, e a gente vai aprender esses termos, tá, então, invertebrados estão aqui representados. E agora, o que que tem para fazer, né, você já viu aí a classificação que você fez, se estava correta de acordo com o critério que eu pedi, você fez aí a pesquisa, o que que seriam vertebrados, invertebrados, descobriu quais são os principais exemplos, corrigiu aí a sua classificação com a turma toda, e agora, que você já finalizou, eu vou pedir para que você se prepare então para a próxima aula, tá, e a próxima aula é só semana que vem, mas eu preciso que você faça a leitura então aí na sua postila das páginas 88, 89 e 90, pelo menos, tá, se você quiser ler o capítulo 1 todinho já, ótimo, tá, se quiser ir aos poucos acompanhando aí, essas três primeiras páginas já está de bom tamanho para a gente ter aqui um ótimo começo juntos, tá ok pessoal? Espero que tenham conseguido desenvolver a atividade aí em sala de aula, espero que tenham aprendido com os próprios erros, talvez, né, e que tenham ainda conservado aquilo que já sabiam, né, e conferido aí, e é isso pessoal, até a próxima aula, tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri